Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica do assunto proposições voltada para o concurso da ABIN, Foco Banca, Sebrasp, antiga CESP-NB, numa linguagem nossa para você entender. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos quebrar essa banquinha hoje. Antes de começar a questão, algumas informações importantes. Quer estudar conosco? Aqui, clica aqui, só você olhar aqui na descrição do vídeo. Já colocamos o link do curso da ABIN. Com certeza, esse curso vai auxiliá-lo aí na sua preparação e vai deixá-los de cara para o gol, como sempre falamos aqui. Então, vem estudar conosco, venha fazer parte desse time vencedor. É só você clicar aqui no link que você já vai direto para o nosso site. Qualquer dúvida que você tenha em relação à compra do curso, que é do seu interesse, ah, professor, vou fazer, ou não estou fazendo o concurso da ABIN. Beleza, deixa aqui nos comentários, no comentário do vídeo, que entraremos em contato com você. Mas quem for fazer o da ABIN, já está o link aqui, é só clicar e é o caminho da felicidade, rumo à aprovação. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Você sabia que às segundas e quartas postamos às 15 horas na nossa página no Facebook, um quiz? Sim, é isso aí. Uma questãozinha de algum concurso, de alguma banquinha, espalhada aí de todo o Brasil. Então, fique por dentro, participe do nosso quiz. É só você entrar na nossa página, curtir e passar a seguir a gente, que com certeza vai chegar lá na notificação do seu Facebook a nossa publicação. Siga-nos também no Instagram para você ficar por dentro, para você que está meio triste, está meio cabisbaixo, ficar por dentro das nossas frases motivacionais, dos nossos vídeos, dos nossos vídeos informativos que sempre postamos, para levantar a moral também. Enfim, às vezes a gente tem que tomar uma saculejada aí para acordar para o mundo. E claro, inscreva-se em nosso canal, pessoal. É isso aí. Você que está assistindo aqui nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. E claro, pessoal, por favor, pelo amor de Deus, dá um likezinho aí no vídeo, dá um joinha, que com certeza isso ajuda bastante a gente a seguir com o nosso canal. Já estamos aí com mais de 110 mil inscritos. Graças a Deus o trabalho está funcionando. Se você trabalha, você vence. Isso é certo. Mesma coisa, estudou, vai passar. Não tem ideia, pessoal. Estudou, vai passar. Venha fazer parte dessa equipe. Venha fazer parte do Matemática para Passar. Maravilha? Vamos lá? Está aí, pessoal. Dica, proposições, foco, banca, SEBRASP, SESP, NB. Vamos lá. Qual é a questãozinha, Marcão, que você colocou aí? Vamos agora no que interessa. Vamos ao que interessa. Está aí. Considerando os conectivos lógicos e as letras maiúsculas representam as proposições, saiu o blá 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 de um texto gigantesco que eu cortei. O que interessa é agora. Julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional. Vamos lá. A sentença. A questão começou aqui. A sentença. Tal, tal, tal. É uma proposição lógica composta? Pessoal, de cara, eu já percebo. Já tem a noção que o item está errado. Por quê, Marcão? Para ser proposição composta, tem que ter mais de um verbo. Então, repetindo. Para ser proposição composta, tem que ter mais de um verbo. O aluno confunde o sujeito composto com a proposição composta. Não tem nada a ver. Então, para ser proposição composta, tem que ter mais de um verbo. E analisando aqui a sentença, percebemos que só existe um verbo. Vamos fazer a leitura? Está aqui. Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas. O E, pessoal, que aparece aqui, não é conectivo. Não é operador lógico. O E está unindo termos de mesma classe gramatical, que no caso aqui não é o verbo. Ele está unindo termos de mesma classe gramatical, que não é o verbo. Beleza? Então, pessoal, olhando aqui a pergunta dele, a sentença, a afirmação dele, a sentença é uma proposição lógica composta? Não. Se a resposta for não, você já sabe que o item está o quê? Errado. Então, cuidado, pessoal. Para ser proposição composta, tem que ter mais de um verbo. E aqui, pessoal, só tem um verbo, que é o estarão. Maravilha? Então, galera, vou ficando por aqui. Cuidado com o CESP. Está caindo questãozinha desse tipo direto. E o aluno acha, pela extensão da sentença, ela é composta. Cuidado com isso, é pegadinha. Esse E, ele não está ligando orações, ele está ligando termos de mesma classe gramatical, que não é o verbo. E para ser proposição, qual é o critério básico? Tem que ter verbo. E nesse caso aqui, temos somente um verbo. Em outras palavras, é uma proposição simples. E ele está falando que é a composta. Então, o item está o quê, pessoal? Errado. Quebramos aí o CESP. Beleza? Vou ficando por aqui. Quer bater um papo comigo? Quer saber mais sobre o CESP? Está desesperado? Está pensando em desistir? Vai lá, na minha página. Arroba Marcão Matemática. Juntos, conseguiremos essa vaga. Juntos, vamos acabar com os meandros que cercam aí a matemática e o raciocínio lógico. Nunca foi tão fácil gabaritar matemática com matemática para passar. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Siga-nos nas redes sociais. E é isso aí, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.